Clube 17, fábrica de Madelon Eu não quero ver ninguém chorando por causa de ex Ex é o caramba Esse é o Nogueira, esse é o Nogueira Eu não quero DBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Não, não, não quero DBT, não quero replay Não, não, não quero DBT, não quero mais tudo Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex E não deu certo é isso mesmo, cada um vai pro seu lado Na verdade eu já sabia, não nasci pra ser casado Vou bolar meu baseado, vou fazer a minha dose Se eu trombar suas amiguinhas, pode, pode ser neurose Pode, 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 pode ser neurose Se eu trombar suas amiguinhas, pode, pode, pode ser neurose Não, 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 não quero DBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex E não deu certo é isso mesmo, cada um vai pro seu lado Na verdade eu já sabia, não nasci pra ser casado Vou bolar meu baseado, vou fazer a minha dose Se eu trombar suas amiguinhas, pode, pode ser neurose Se eu trombar suas amiguinhas, pode, pode ser neurose Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Esse é o Noguila, porra, esse é o Noguila, porra, esse é o Noguila, porra, esse é o Noguila, porra Tá barulhando tudo Tá barulhando tudo Tá barulhando tudo